Música Pureda abaixe e vire à esquerda Música Música É que a gente tem que ir logo que vai se desbarrar mesmo, pegar a legislação e ir naqueles caminhões, né, que foda-lhe, ó. Vire à direita no caminho 25 e vire à direita. Tá bom. Vire à direita. Beleza. Ah. Tu pegou a minha bolsa que tá com a outra, a outra? Com a bolsa de mão. Sim. Que tava aqui em cima. Atenção. Lombada. Peguei. Quando eu saí do banheiro, tava lá. Só peguei. E é... Aqui pegou o atório, mãe? Pegou. Vire à direita no BR 000, anel rodoviário. Ah, pessoal. Eu falo pra você. Vire à direita. Você vai fazer pequenininho aqui. É, não que ele ganha. Você vai caçando o bala tranquinho. Vai. Atenção. Bombada. O cara do meio da... Não é pavela, né? Você conseguiu o celular dele? Tá ali na bolsa, né, gente? Celula de quem? Da Lara. O cara do meio da falou também que aquele... Atenção. Bombada. Aquele rato, a lá, da entrada, lá. Aquele rato, a lá, da entrada, a lá. Pega os dois lados mesmo. Não. Aí, eu fui deitar ontem. Aí, assim, aparentemente eu não tava com sombra. Em 7,5 km, perdi a saída à direita. Eu dormi. Não. Aí, depois eu deitei. Fechei o olho. Acordei. Era meia-noite, sabe por isso? Eu acordei, calma. Depois eu dormi. Ah, eu acho que eu não. Você contou. Acordei. Aí você falou assim, o que foi? Eu disse, não. Vim olhar a hora. E o celular não despertou, não. É que a gente despertou com a deus, parece. Calma. Aí, quando eu me acordei, eu fui olhar. Eu não sei o que eu não sei o que é 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 o que é. Mas, tá feio, velho. Meu negócio é em 3 e 6, né? Se tá no ar, eu tô começando a embaçar. É. E aí, pá, não mudei. Não. Não está? Não está para enxergar nada Está a encerração Você não foi? Peguei Começa a minha instalação e a passagem Cuidado, vai lá fora Certo Certo É criança Marcos Então, vamos lá.